Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Hoje eu peguei meus livretos do D&D original, os livrinhos do D&D BX, para a gente bater um papo continuado, um papo complementar ao último XP da vez que eu falei com o Matheus. Algumas perguntas surgiram, um debate começou de por que usar regras como ferramentas, qual que é a utilidade disso, por que eu gosto disso para a minha mesa, por que eu defendo essa ideia de jogo no meu caso, por que eu gosto e por que eu divulgo isso. E a sacada é a seguinte, por que usar essa estrutura, esse chassi do D&D original, do D&D BX, estruturado de regras como ferramentas? O meu clique principal veio alguns anos atrás, 2016 mais ou menos, jogando o D&D 5ª edição, que saiu em 2014, e eu chamo ele de Click Fireball. Na minha história, foi o Click Fireball, usando a engrenagem do D&D 5ª edição, e eu vou ilustrar para vocês, trazendo a estrutura do Roll20, para você ver a partir do Roll20, eu acho que vai ficar mais didático, para mostrar como que funcionou essa discussão que gerou esse gatilho na minha cabeça. Eu vou mostrar também no livro. Para ilustrar isso que eu estou falando aqui, eu trouxe aqui um grid, um mapa do Roll20, na época que eu mestrava D&D 5ª edição, que vai ilustrar muito bem essa pegada da Fireball, e como que a mecânica pauta do que eu estou falando aqui. Então o cenário, só para resumir, o cenário na época do nosso jogo, isso aqui é um lago congelado, e no cenário estava em negociação, eles estavam fazendo uma negociação, estava aqui o Conjurador, que era o líder desse grupo de Draconatos, tinha um outro Conjurador Draconato aliado dele, e eles tinham vários soldados em negociação com o grupo. Essa negociação caminhou rapidamente para um conflito, por abordagem dos jogadores, eles estavam nessa área, uma torre em ruínas, e um lago congelado em volta, e na hora que começou o conflito, esse Conjurador foi o primeiro a soltar um feitiço, e ele buscou cobertura, ele foi lá e se escondeu, buscando cobertura. Mas aí o Bardo, que está aqui, o Marius, se você olhar, e como ele ganhou a iniciativa, na intenção dos Draconatos, de bater em asas e voar para cima do grupo, e gerar o caos, o Bardo, que ganhou a iniciativa, resolveu usar uma Fireball. E aí o que eu fiz? Ele marcou o pontinho, ele queria lançar a Fireball aqui, nesse ponto, ele marcou aqui para ficar rápido, eu já vou lá, marco no token os 20 pés, marcando os 20 pés, eu já visualizava a área de alvo, acho que ele escolheu até esse, ele escolheu aqui, em cima desse alvo aqui, e na hora que ele escolheu aqui, você vai lá, puf, Fireball, 20 pés de raio, pegava todo mundo. Mas para mim, não fazia sentido, ao escolher esse ponto, esse Conjurador não ter cobertura, que foi exatamente a intenção dele. Esse efeito aqui que eu tinha colocado, era uma floresta de árvores, gelo, umas árvores congeladas, e ele fez exatamente isso, ele usou um feitiço e tentou buscar cobertura para se esconder de perigos maiores. Então eu queria aplicar a cobertura na salvaguarda dele. E aí a gente começou a debater sobre isso, se funcionaria ou não funcionaria, esse efeito de cobertura a partir dessa Fireball escolhida nesse ponto, que se você olhar por cima do grid, pegaria todo mundo, mas você pensando naquela situação, será que pegaria? O que a ficção me fala? O que a mecânica me fala? E foi aí que a gente foi debatendo, pegou o livro na hora do jogo, eu vou falar um pouco sobre isso, vou mostrar, por exemplo, a magia no livro, e como que isso concluiu na época, né? Isso aqui tem alguns anos, como que a gente concluiu essa decisão. Aí, pessoal, dentro do livro, o que o livro informa? A magia, Fireball, terceiro círculo de evocação. Vou resumir aqui rapidamente, tá? Então, do ponto do dedo do Conjurador, ele escolhe um ponto dentro desse alcance, qual alcance? 150 pés, ele vai escolher um ponto dentro desse alcance, e uma vez escolhido isso, uma esfera de fogo centrada nesse ponto de 20 pés de raio, como eu mostrei ali no Roll20, ela vai, ela acerta todos os alvos dentro desse raio, que tem que fazer uma salvaguarda de destreza, ou sofrem 8 DC de dano, quem passar sofre metade. Isso é um resuminho, tá? Mas o que que é o crítico? É essa expressão aqui, ó. Se você vir aqui em cima, virei a folha, eu vim aqui em cima. Do outro lado da folha, olha o que que tá falando aqui nessa frase. O fogo se espalha por todos os cantos. Então, essa expressão especificamente foi crítica para, na hora, gerar um argumento do jogador de que não rolaria cobertura, ela se espalha pra todos os cantos. E isso gerou um debate na hora da mesa. Então, em cima desse corte que eu mostrei aqui no Roll20, após consultar o livro e chegar nessa proposta, em adicional, um dos jogadores da mesa trouxe um Twitter do Crawford. Quem não sabe, o Jeremy Crawford é um dos designers do D&D 5ª edição, e ele é muito ativo para tirar dúvidas do sistema no Twitter. E aí, uma das pessoas perguntou lá, né? Como que interage o Fireball com o sistema de cobertura? E aí, ele falou que como ele espalha pra todos os lados, ele frustra os efeitos de cobertura. Então, não tem isso. O Fireball funciona e pega todo mundo e não tem cobertura. E aí, eu fiquei pensando o quão é o sistema pautando o seu jogo, né? Inclusive, com o Twitter do designer influenciando na sua mesa, contando como você deve consultar o seu jogo. É óbvio que o Crawford fala que cada mesa é uma mesa, que são só dicas, mas isso está mostrando como o sistema é muito presente. E isso me fez, inclusive, pensar em algumas situações que eu gosto de refletir, né? Imagina uma pegada do escudo Viking, aquela barreira toda Viking. Mas se a magia espalha pra todos os lados, ela pode entrar por essas frestas. Então, uma proteção dessa contra um feiticeiro, por exemplo, não teria feito, porque a Fireball queimaria todo mundo, né? E aí, eu fiquei pensando até que ponto isso é legal ou até que ponto você quer que a lógica ficcional do seu cenário faça mais sentido do que a regra. Então, é aquele duelo entre você ter uma regra como ferramenta e aí o que vai fazer sentido é a lógica ficcional do seu cenário. A lógica ficcional é que manda. E você puxa a regra quando você quiser um julgamento. A outra é a regra te direcionando a como jogar, a como julgar ao ponto absurdo de você, no meio da mesa, consultar Twitter pra fazer um julgamento qualificado, né? Então, inclusive, a gente debateu lá sobre a pegada da execução, né? Como que funcionaria esse tipo de coisa? Então, imagina uma pessoa distraída, uma pessoa pensativa, e aí vem um assassino por trás. Como que é a mecânica disso? E se essa pessoa estivesse dormindo, né? Como que é a regra? Isso já foi apresentado, o Tiago já fez vídeo, tem podcast, a gente falou um pouquinho no outro vídeo, só pra resumir como que o sistema informa. Então, imagina que na sua mesa você tem que ir lá fazer um teste de furtividade, depois você tem que jogar a iniciativa, e a partir dali você faz o ataque. Então, são vários dados, vários protocolos, procedimentos. E quando você tem as regras como ferramentas, você vai deixar a lógica ficcional falar mais alto. Então, como a gente falou lá, cara, mas será que qualquer um que chegaria dormindo poderia matar? E se fosse o meu personagem? E, cara, olha o que acontece em mesa. Jogando Hackscrawl com os jogadores, a partir desse chassi estrutural do DDBX, a criatividade é impulsionada. O personagem não é protegido pelo sistema, por death saving throws, por pontos de vida muito altos, nem nada mecânico. A proteção vem da criatividade narrativa. E eu vou dar o exemplo do que acontece na nossa mesa. Então, num acampamento, o pessoal foi dormir, e aí os jogadores ficaram pensando em uma região perigosa, pode ter bandidos, pode ter criaturas, será que eu vou dormir de boa? E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a pegar folhas secas e galhos e espalharam em volta do acampamento. Então, todo dia, eles começavam a buscar pedaços de galhos e folhas secas e colocavam em volta do acampamento como uma forma de sinalizar barulho. Se uma criatura se aproximar, se alguém se aproximar, a chance dela pisar nesses galhos, nessas folhas, aumenta. E não é uma armadilha que alguém visualizaria fácil. Então, começaram... Isso, pra mim, são ideias, são abordagens criativas pra você não ir pelo sistema, mas ir pela lógica ficcional. Dá pra fazer isso na quinta edição? Claro que dá. Mas, dentro dessa lógica ficcional, o estímulo à criatividade, na minha opinião, aumenta no que acontece na nossa mesa. Só um exemplo aqui de você ter essa estrutura de regras como ferramentas. Outro exemplo que aconteceu recente é que o grupo comprou cães de vigia. Eles andam com dois cães de vigia nesse acampamento. E eles deixam eles amarrados. E qual que é a sacada? Também são um sinalizador de alerta. Então, quando alguém... Se algum inimigo, alguma criatura, alguém próximo, se aproximar do acampamento, os cães são adicional uma ferramenta que pode acionar alerta. Então, são essas abordagens mais refinadas e mais profundas que, no meu caso, eu acho muito legal pra mesa. E a gente só faz isso se você tem a letalidade alta, um jogo que não é impulsionado pra ser um jogo de combate o tempo todo. E as regras, elas estão ali estruturadas pra você fazer um julgamento. E isso, pra mim, é mais legal. É o estilo de jogo que eu gosto. E agora, a gente vai fazer um resuminho, né? Fazer um resumo rápido de por que eu gosto desse modelo de regras como ferramentas e, principalmente, porque eu gosto de trabalhar com o chassi do D&D clássico, com essa estrutura. Então, de uma forma geral, ele permite um jogo fluido com esse sistema de regras como ferramentas, como eu mostrei aqui. Você não precisa ficar consultando qual é a regra certa, porque você vai ter a lógica ficcional. Então, o jogo fica dinâmico, fica rápido, fica ágil. Eu gosto de jogo assim. E alinhado ao foco na ficção, né? Você tem um foco na ficção. Não significa que vai ser uma decisão autoritária. Claro que a gente tem consenso na mesa. Você faz um julgamento rápido, faz uma negociação rápida com o jogador com consenso. Mas o foco na ficção que faz sentido é a lógica ficcional, como o exemplo da bola de fogo. Se você acha que na lógica ficcional tem cobertura, tem cobertura. Você não fica brigando com o sistema e quando ele tem formação demais, por experiência, acaba gerando esse tipo de conflito. E esse foco na ficção enriquece muito elementos como o combate full. Eu já falei sobre isso em um vídeo aqui, vou deixar na descrição. O combate full fica muito mais colorido quando você tem essa estratégia de ferramentas. E, além disso, ele também permite uma criação emergente. Porque você não tem informação demais, como eu falei. Então, sob demanda na mesa, você consegue trabalhar a criação de magia, a dinâmica do jogo, aprofundamento de personagens, dentro dessa proposta de espada e feitiçaria. Então, é por isso que eu gosto muito desse modelo e venho trabalhando e desenvolvendo isso na nossa mesa. Tenho gostado muito. E é isso. É mais ou menos por isso que eu gosto, porque o peso está na lógica da sua narrativa, na lógica ficcional. Então, se não faz sentido uma Faribol ignorar a cobertura, ela não vai ignorar. E isso vale para tudo, para todas as estruturas. E, no meu caso, eu acabei me encontrando melhor dentre vários outros elementos nesse chassi estrutural. Até porque eu gosto mais de espada e feitiçaria, jogo pé no chão, personagens galgando do ordinário ao heróico. e um monte de ferramentas adicionais, um monte de elementos adicionais. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, acima de tudo comente, porque o grande objetivo desse canal é a troca de XP. Deixe no comentário o que você acha disso, o que você não acha, concorda, não concorda. Um abraço e até o próximo vídeo.